E aí galera, para quem estava esperando o super lançamento de Trail do ano da Sketches, chegou, Trail Altitude Element. Vamos falar um pouquinho dessa máquina aqui, que vem com algumas novidades bem interessantes para olharmos, ok? Bora! Bem, vamos lá. O Trail Altitude da Sketches fez um baita sucesso no lançamento do ano passado e agora vem a inovação dele para o mercado, que é o Element, ok? Então esse é o Trail Altitude Element da Sketches. O tênis está num design bem legal, está num marrom aí camuflado, terra, trilha. Então, primeiro ponto positivo para aquele pessoal que gosta daquele tênis, putz, eu não quero um tênis claro porque suja, fica feio, não sei o quê. Esse daqui sempre vai estar no disfarce, não se preocupe com isso, ok? Poucas alterações vai ter na cor, mesmo quando você colocar ele para amassar a barra. Ok, vamos lá. Algo que eu achei interessante nesse tênis, primeiro, é que eles mantiveram a tecnologia Walter Replant. Realmente é muito eficiente para saída de água. Você vê o tênis, ele é bem acolchoado, tem bastante espuma nele. Então, ou seja, dá a impressão que quando molhar, ele vai ficar muito pesado. Mas quem já tem o tênis, o Altitude vai atestar isso aí nos vídeos. A água sai muito rápido dele. Eu tenho até um videozinho que eu fiz no ano passado, que a gente fez as fotos, os vídeos do Altitude na fazenda Nova Gokura, lá num camp do Locus Portrayal. E tem os vídeos da água saindo assim do seu lado, logo que depois que a gente passou por um riacho lá. Então, essa parte é bem interessante do tênis, que ele tem essa tecnologia para repelir a água. Ele tem também a tecnologia da palmira da Sketch, do Goga Match, que é bem legal porque não cria aquela memória. É uma espuma de alta qualidade, não deixa o pé super aquecer naqueles dias de calor extremo. Então, eu gosto bastante. É muito importante para você não ter aquelas bolhas nas trilhas que é tão comum. O GRIPE dele manteve o que tinha do Altitude, então é um GRIPE pequeno para médio, vai bem no estradão, vai bem na trilha meio técnica. Para o dia que está chovendo muito barro, você vai sentir falta de um GRIPE maior. Então, GRIPE pequeno para médio. E o que eu achei legal, ele veio no formato, você vai ver nas fotos dele, estilo uma botinha. Na imagem, eu até olhei e comentei, falei, pô, isso eu acho que a Sketchers pecou, veio com um estilo meio bota, meio hiking, não veio tanto para o trail running. Mas, ao contrário, quando eu coloquei no pé, me deu uma segurança absurda. Essa tecnologia aqui do cadarço passar nesse ponto aqui, meio que simula aquele furo extra dos tênis de asfalto. Eu gostei bastante disso. E a maneira que ele prende aqui no teu calcanhar. Então, ele fica um pouquinho acima ali do maléolo ali no calcanhar. E os fisioterapeutas vão ter orgulho agora que eu falei o nome do osso corretamente. E agora eu vou estragar, vou acabar com tudo. Aquela bolinha no calcanhar. E isso dá uma baita segurança para quando você está com um calçado no tênis. Eu gostei bastante disso no pé, na foto, nem tanto. Então, por isso eu te digo, dê uma oportunidade, se você está procurando se você quer ser o tênis para trilha, um tênis para revezar, pode ir que você não vai se arrepender. É o tênis sim para correr nas trilhas. Peso desse tênis, 340 gramas. É um peso ali médio para alto para tênis de trail, ok? Tem tênis de asfalto que pesa isso. Então, para um tênis de trilha com toda essa estrutura que ele vê, a gente já vai falar dela, eu acho um peso razoável. Está próximo dos tênis aí mais aclamados na categoria ali conforto, amortecimento, estabilidade para trail. Ele é o tênis para quem busca alta performance? Não é o mais indicado. Por quê? Por conta do peso, tanto que ele tem de espuma e por aí vai. Ah, Sérgio, e eu que quero, estou começando no trail, eu que quero fazer longas distâncias? Sim, é o tênis que você pode se dar muito bem com ele. Pô, vai fazer diferença talvez 30, 40 gramas a mais que outros tênis comuns? De verdade, não. Você está na trilha, está com uma mochila nas costas, está com 2 litros d'água, mais equipamento obrigatório, kit primeiros socorros, não são 40, 50 gramas do tênis que vai fazer diferença na sua trilha, ok? Isso fica muito naquela questão de mito mesmo quando você está no trail. Agora, se você é alta performance, sim, não diria que esse é o tênis mais indicado. Então, seria um tênis aí intermediário para a categoria conforto, vai te trazer bastante conforto se você vai para uma longa distância, ok? E você pode se dar muito bem com ele, sim, inclusive com uma alta performance, até numa ultramaratona, uma prova de 100 milhas, 200, 250, 300, eu acho que compensa apostar sim. Quando a gente fala nessa distância, a gente não está falando só de velocidade, a gente está falando em manter os pés bem acomodados para não ter bolhas, para não sofrer para terminar uma prova, ok? A parte de reforço, que também é importante para uma prova longa ou para quem quer segurança na trilha. Ele tem uma estrutura, vai vendo aí, em couro, em quase toda a sua lateral, está vendo? Isso daqui vai te proteger muito daqueles, meu, raízes, pedras que a gente acaba chutando, enroscando o pé, e às vezes perde uma unha, machuca quando o tênis não tem o reforço. Como eu gosto de tênis bem levinho, eu sofro muito com isso, tem vezes que eu pago esse preço, esse é um tênis que dificilmente você vai ter um problema desse. Então é aquele tênis realmente para trazer proteção para quem vai para a trilha. Sérgio, eu sou iniciante na trilha. É o tênis para quem é iniciante? Com certeza! Com certeza, esse é aquele tênis para quem está iniciando nas trilhas que me procurar, que vai ser indicado pelo Sérgio por um longo tempo, porque vai suprir todas as necessidades e num baita custo-benefício que chegou esse tênis. Ok? Eu acho que é isso que a gente tem aqui para trazer do Altitude Element. Parabéns, Skechers, por estar apostando em trazer os tênis de trail aqui para o Brasil. E fica aí essa aposta. Se você já tem, comenta um pouquinho o que você achou, talvez o que você achou do modelo anterior, o Altitude. Pecado da Skechers, não vi mais cores dele. Seria legal se trouxesse uma variedade de cores, deixa o tênis um pouquinho mais divertido. Para quem gosta do tênis mais sério, mais sóbrio, está aí. Quem gosta do tênis mais divertido, com mais cores, aquele coloridão, que a gente costuma ver tanto nas trilhas, achei que deixou um pouquinho a desejar. Eu mesmo gosto muito. Ok? Fica aí esse review. Até a próxima. Um abraço! Um abraço!